E aí, esse aqui é um vídeo rápido só para mostrar o básico de como farmar em Dragonfall Normalmente é bom olhar no mapa e ver se tem algum commander fazendo os eventos Porque ele é um mapa que é melhor fazer em grupo Ele tem que fazer, se tu for fazer até o final, fazendo um grupo E como não tem, eu vou ligar aqui só para mostrar o símbolo no mapa Não dá para ver muito bem causa flechinha, mas esse símbolo aqui vai estar no mapa Esse é o meio que um gatinho, aí vocês clicam nele e vai aparecer join Aí vocês entram já direto ou podem procurar aqui E entrar num grupo, ó, já tem um aqui, só dar join e entrar no grupo Se aparecer assim, quer dizer que você não está na mesma instância, só clicar em qualquer um aqui Que apareça isso aqui, join em Dragonfall Aí vocês clicam e vão para a mesma instância Eu não vou ir porque eu vou explicar outras coisas aqui Tá Aqui, ó, está no início dos eventos, então vai ter Deixa eu sair do grupo Vai ter essas três lanes aqui, ó Normalmente o pessoal vai pegar uma, vai ir até o final, vai matar um boss lá Aí vai na outra, até o final, vai matar outro boss E vai dar início a uma série de eventos Vai aparecer no mapa Aí tu vai participando desses eventos E vai ganhando essas bolsinhas aqui, ó Com essas bolsinhas tu vai ganhar chave Pra abrir baús Que dropam Se vocês fizeram do início Mataram esses boss aqui, vocês vão ver que dropa três baús Três Três baús de cada boss E eles precisam de chave Esses aqui vão dropar chave Mas depois, no final desse meta O ideal é fazer todo o meta Para armar Aqui Porque durante esses eventos a gente vai pegar chaves Além dos itens Aqui tudo vai importar Eu vou explicar depois Tá E depois Uma série de eventos vai ter A parte que a gente vai matar só os boss E eles vão dropar Mais caixa do que chave Então por isso que é bom fazer desde o início Vai ir acumulando as chaves Aqui, ó Eu fiz Uma parte dos eventos E dropei em tudo isso aqui, ó Essas bolsinhas aqui Clicando nelas Elas dropam mais uns itens Mais isso aqui Mais isso aqui Legal, né Essas bolsinhas É o que a gente pega aqui também Não me lembro de onde foi Bom Vocês podem vender Os itens Direto Isso aqui, ó Vocês clicam aqui E vai dar Volatário médio Que vocês usam Pra comprar Esse item aqui, ó Às vezes tá valendo a pena Mais o outro ali Mas eu O meu farm Eu faço comprando só esses aqui Vocês viram que Gasta isso aqui Que gasta isso aqui A gente pega ali Nos eventos também E qualquer outra coisa Que a gente faz aqui Pode dropar Gasta gold também O que que é bom fazer Claro que se tem pouco gold Eu não aconselho Eu aconselho ir fazendo os eventos Abrindo essas caixas aqui Abrindo isso aqui, ó Quebrando Será que isso aqui quebra também Foda-se E vendendo direto Mas depois que tu Que vocês Cumularem Já um goldzinho Desenha aqui nesse NPC O mapa E compra esse aqui É bom comprar vários Ó Viu que vai gastar esse aqui Vai gastar goldzinho Pra 50 Ou pra 40 Vem dando espaço Aí comprou Vem aqui Ó 40 Vai abrindo Ele vai dar um monte de material Ó Um monte de material E ele vai Normalmente Vai passar o gold Que tu gastou Ele vai passar Vai valer mais a pena Farmar sim Esse é o ideal Só que Vale a pena tu comprar vários Não vale muito Dá tanto lucro E é isso Basicamente isso Faz os eventos no mapa Faz até o final Vai ter uma parte De matar a bola Só seguindo o commander Depois vem aqui Gasta nisso aqui E vende O trade post Aí desse jeito Seguindo o commander Aí vocês vão pegar O jeito Como funciona O mapa Sabe No início Nunca farmar aqui Pode não entender Muito bem Mas Olhando esse vídeo Aqui Vendo mais O porquê De fazer os eventos É Melhor de aprender É isso Valeu Tchau Tchau Tchau